Tudo bem, gente? Hoje a gente vai conhecer aqui, ó, a Cachoeira do Véu das Moivas em Poços de Caldas. Eu vou na frente e você, vem comigo? Tudo bem, gente? Já dá um like no vídeo, se inscrevam no canal. A gente tá aqui hoje na Cachoeira do Véu das Moivas, na cidade de Poços de Caldas. Bora lá conhecer. Bom, olha só, aqui uma barraquinha aí das delícias do milho, tudo de milho verde. Aqui tem salgados, café, refrigerante. E agora bora lá, vamos entrando aqui, conhecendo a Cachoeira do Véu das Moivas. Aqui tem uma lojinha de artesanato na chegada da Cachoeira. Também tem mais, né, a parte de malhas, bijuterias, presentes, souvenirs. Bastante artigo, né, pra presente, pra decoração da casa. É bacana. E aqui, ó, na lojinha mesmo, né, você tá vendo aqui já essas peças com água. E atrás a Cachoeira de verdade, ó. Aqui da lojinha dá pra apreciar a Cachoeira, né, ó. E a gente vai agora lá no Mirante. Aqui tem outra salinha dos artesanatos da lojinha. E aqui a gente vai pro Mirante. Aí, olha só que coisa linda. Dá pra gente ir mais pertinho, né? Você já vê a parte que as águas descem, né? E aqui é o local da foto, né? Aqui que você tira aquela foto especial. E além daqui, lá embaixo, ó, cadê? Dá pra descer lá, né, a galera lá embaixo ali. Então, vamos descer também. Bom, pra você que quer se refrescar, tomar um banho na Cachoeira, aqui no Véu das Noivas não pode, tá bom? Aqui é uma Cachoeira apenas pra contemplação. Também tem artesanato, né? Uma parte com CDs também musicais, né? Agora bora descer, né? Vamos nas pedras. Chegar o mais perto possível. Das águas. Tem um caminhozinho aqui. Tudo caminho de pedra. Um pouquinho íngreme, mas... No geral, assim, é um caminho tranquilo. Também... É um trecho bem pequeno, né? O carro fica no estacionamento. E você já chega na Cachoeira. Não tem trilha. Nada que dificulte o acesso. Pronto, chegamos. Na Cachoeira do Véu das Noivas. Ó o Brunão aí, ó. Foi pego, hein? Beleza, Bruno? Ó o filhão aí. E aqui nas pedras, né? A galera desce, ó. Mais gente aqui embaixo do que no mirante, né? Aqui você tem contato com a água. Dá pra tocar na água. E o melhor de tudo, né? Quando estiver em Poço de Caldas, pra contemplar a Cachoeira aqui do Véu da Noiva, não paga nada, tá bom? A entrada é franca. E aqui tem uma trilhazinha, né? Que você ainda consegue acompanhar um pouquinho o curso do rio. Os avisos de pedra escorregadia. E aqui você ainda continua vendo o curso do rio, né? Tem uma outra queda ali. Será que dá pra ver? Pronto, a gente tá chegando em outro ponto aqui também, ó. Dá pra ver sim. Mais uma pequena queda d'água. E aqui é o seguinte, né? Tem algumas histórias aí, algumas lendas do porquê Véu da Noiva, né? Uma das histórias é que as noivas aqui de Poço de Caldas, né? Quando casavam, jogavam o véu pra correr aqui nas águas, né? Em oferecimento aí, como pedido, em troca, para que os maridos, os noivos, não as largassem, né? Essa é uma das histórias. Mas, também, possivelmente, pelo formato da queda d'água, né? Principalmente quando o volume de água tá muito alto, com certeza ele fica bem branquinho descendo, lembrando muito um véu de noiva. Beleza, pessoal? Valeu! Esse foi o véu das noivas aqui em Poço de Caldas. Um lugar bacana que vale a pena você colocar no roteiro aí, no passeio, por essa linda cidade, tá bom? Eu tô indo em frente, buscando um novo destino e em breve nos vemos novamente. Um lugar bacana que vale a pena você colocar no roteiro aí, 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 né? Um lugar bacana que vale a pena você colocar no roteiro aí, no roteiro aí, no roteiro aí, no roteiro aí, né?